E começou hoje no Tribunal de Justiça do Pará uma vistoria pedido do Conselho Nacional de Justiça para saber se as determinações do CNJ estão sendo cumpridas. A vistoria está sendo nas unidades administrativas e judiciais da Justiça Comum Estadual de 1º e 2º grau, além dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. Há indícios de que o TJ estaria descumprindo as determinações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça após revisão de inspeção em julho de 2011. O ministro Francisco Falcão, Corregedor-Geral de Justiça, convidou o Procurador-Geral de Justiça do Pará, os presidentes do Conselho Federal da OAB Nacional e da Seccional no Pará, para acompanharem a correção. Dois juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça, um juiz federal e cinco servidores do CNJ estão fazendo a vistoria e depois vão passar o relatório para o Corregedor. E o Conselho Nacional de Justiça apontou falhas na atenção a menores infratores no Rio de Janeiro. O CNJ enviou ao Governo do Estado, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público recomendações para melhorar a atenção aos jovens em conflito com a lei daquele Estado. Os ofícios são acompanhados do relatório feito pela equipe do programa Justiça ao Jovem, que visitou o Estado em agosto do ano passado. Os principais problemas apontados são denúncias de violência contra os jovens, unidades de internação concentradas na capital e na região metropolitana do Rio, além de uma vara da infância e da juventude sobrecarregada de trabalho. Segundo o relatório, alguns adolescentes disseram que sofrem agressões verbais e físicas com o uso de gás de pimenta e choque elétrico. O CNJ recomenda ao Tribunal de Justiça do Estado o desmembramento da vara da infância, que atende, inclusive, casos que envolvem medidas protetivas de idosos. Ao governador do Estado, o CNJ solicita informações sobre a construção de novos centros de internação, mas reconhece que o governo tem buscado soluções para o problema. Outra recomendação é pela melhoria na capacitação dos profissionais, para que eles conheçam as regras do atendimento socioeducativo. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro informou que, depois dessa visita, várias medidas foram tomadas pelo governo do Estado, que hoje é considerado exemplo quando o assunto é internação de menores infratores. A nota também ressalta que agora o adolescente é internado na unidade mais perto da cidade onde mora.